A R1200, tá zoncalto igual turbina Transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina E agora tô aqui pensando, mano Vou querer de novo, puxão de cabelo e barato Com carinho nesse corpo, gosta de sentar no colo Duvida louca de polo, não deixa eu tirar de dentro Se ela não gosta, eu não gozo Vigou Jorginho, ó, ó, vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo, ela só quer Papá, 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 vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo, ela só quer Papá, 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 vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo, ela só quer Papá, 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 vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá A R1200, um caldo igual turbina Transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina E agora tô aqui pensando, mano, vou querer de novo Puxão de cabelo e bato, com carinho nesse corpo Gosta de sentar no colo, duvida louca de polo Não deixa eu tirar de dentro, se ela não gosta, eu não gozo Se igual Jorginho, ó, ó, vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo, ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo, tá louca pra me pegar Comigo ela só quer papá, papá, papá Amém